Uma profissional pra caramba que tá dando o máximo, tá dando a vida, tá se expondo ao risco pra proteger você, pra proteger ele, pra me proteger, pra proteger a sociedade. Essa semana tive a Intermodal. E aí cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso no judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no Raio que o Parta, que eu não tô nem aí. Impressão de que Tarcísio estava se afastando de Bolsonaro. E a gente acabou de ver que não. Tarcísio está cada vez mais próximo de Bolsonaro porque ele sabe que qualquer coisa que ele... O Tarcísio manda a petesada e o jornalista pro Raio que o Parta. E entraram em completo desespero. Esse bando de protetor de bandido, protetor do mal, querendo ir pra cima do Tarcísio. Por quê? Porque em São Paulo estamos lutando contra a bandidagem. O que eles querem é proteger bandidos. O que eles querem é dividir a sociedade. Mas o Tarcísio falou aquilo que todos nós gostaríamos dizer. E mandar todos eles para o raio que o parta. Eu sou o Fábio, se você não tá inscrito, inscreva-se no canal, dá o seu joinha. Vamos ver o desespero da petesada. E dizer bem alto que o choro é livre, meu filho. Chora, chora. Vai na ONU, vai na Liga das Justiças, vai no raio que o parta. Mas deixa a gente viver em paz. Basicamente é isso. Vamos lá direto ao assunto, sem muito lero-lero. Olha só, de novo. Vamos mostrar ali, porque isso aqui é bom demais, cara. Essas coisas aqui, a gente tem que mostrar. Porque coisa boa tem que ser... É igual aquele vídeo que a gente fez, né? É priceless. Não tem preço. Vem essa galera chorando. Não tem preço. Vem esse pessoalzinho tirando short pela cabeça. Não tem preço. Caramba, que tá dando o máximo, tá dando a vida. Uma profissional pra caramba que tá dando o máximo, tá dando a vida, tá se expondo ao risco pra proteger você, pra proteger ele, pra me proteger, pra proteger a sociedade. Essa semana tive a Intermodal. E aí cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso do judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que tá sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no Raio que eu parto, que eu não tô nem aí. Aí tem vai. Aí olha a resposta. Olha a resposta dele. Escuta essa aí. Olha só isso aqui. Olha. Eu vou voltar ao meu ponto do 25 de fevereiro, porque pra mim, desde aquele domingo que eu percebi essa mudança nesse grupo de Bolsonaro, como se eles, de fato, estivessem se sentindo revigorados. Foi uma injeção de ânimo naquele ato, até pra políticos que são considerados moderados, como é o caso do Tarcísio. O Tarcísio fez um discurso ali que agradou a Bolsonaro. Ele foi um dos interlocutores de Bolsonaro junto ao judiciário pra dosar o que Bolsonaro ia falar naquele ato. E por que que isso tudo que eu tô falando é importante? Porque tinha uma impressão de que o Tarcísio estava se afastando de Bolsonaro. E a gente acabou de ver que não. O Tarcísio está cada vez mais próximo de Bolsonaro, porque ele sabe que qualquer coisa que ele queira fazer na política, do ponto de vista eleitoral, ele só vai fazer com a benção de Bolsonaro. Isso significa Bolsonaro falar pra turma dele, que são esses seguidores fiéis que foram lá pra ver Bolsonaro, que eu, Tarcísio, não vou trair Bolsonaro. Eu não sou desleal. Eu vou com o Bolsonaro até o fim. Inclusive, a apuração que eu tenho é de que Bolsonaro chegou a dizer não, fica à vontade, se você não quiser ir, o Tarcísio falou, não, eu vou, eu não vou te abandonar. Então, assim, ele tá cada vez mais Bolsonaro, tá até negociando de ir pro PL, partido do ex-presidente, porque estão fechando ali a turma, quer dizer, tô com você e eu vou com você até o fim. Então, eu fiquei muito impressionada com esse discurso, porque é um discurso, ele veio daquelas fotos com o Lula brincando lá, tal, não sei o quê, e agora tá assim, tá deixando claro, como ele deixou lá no domingo, que ele não é nada, que que, a frase dele é isso, não nessas palavras, mas era isso. O que que eu sou, o que que eu era antes do Bolsonaro? Ninguém. Eu não era ninguém, então, assim, eu devo tudo o que eu sou a Bolsonaro. Então, ele tá cada vez mais próximo desse fiel escudeiro do ex-presidente. Você repara o choro, né? Podia chorar, limpa as lágrimas, mas o mais interessante é que você vê o pessoalzinho da Globo querendo uma traição. Quando eles olham pro Tarcísio e eles dizem que o Tarcísio não será um traidor, que o Tarcísio não era ninguém e o Bolsonaro o fez, então, ela acha que o Tarcísio deveria trair, deveria ser um traidor, deveria ser alguém do mal. Eles são acostumados com isso. Só que a raiva dela é porque o Tarcísio está sendo fiel ao Bolsonaro. A raiva dela é que, na cabeça dela, o Tarcísio deveria ser um traidor, como eles são. Eles são traidores, traidores do povo. Eles são aquelas pessoas que disseram ao povo que o Lula era um democrata. E agora o Lula está aí andando com o Maduro. Eles disseram ao povo que o Lula ia trazer paz. Nós não estamos vendo nenhuma paz. Eles disseram ao povo que Lula ia ser bom para as mulheres. Morreram, agora, esse ano passado, o maior número de mulheres assassinadas nos últimos 20 anos. 30 anos, ué, cadê? Não está funcionando? Então, tudo que vocês falaram era mentira? Você repara que eles continuam querendo inventar que Lula é um democrata. Porque, imagina você, eles falaram para o povo milhares de vezes que o Lula é um democrata. Lula é um democrata. Sinaram a cartinha da democracia. Que Lula vai juntar o Brasil. Que Lula é amor. Que Lula é bom. Então, o que acontece? Agora, eles estão vendo que não é nada disso. Então, fica difícil para eles chegar para o povo e falar olha, nós mentimos. Ou, nós somos os idiotas que não conseguimos ler o Lula. Então, é isso que está acontecendo nesse momento. Então, você repara muito bem. Mas, olha só. Não fica aí. Olha o desespero deles em saber ou achar que o Trump pode ganhar essas eleições. Preste atenção no desespero, galera. Prepara para rir. Bom fenômeno, André. O Trump, ele aniquilou. Ele trucidou a Nick Haley. Ele teve o quádruplo dos votos dela em alguns estados. Em 2016, ele não tinha essa força toda, não. E, mesmo assim, ele conseguiu unir o partido na época. Mesmo que essa força toda foi eleito presidente do Estado. Como é que é? Volta aí. Como é que é? Ele é trucidou, ele aniquilou. O que mais que o Trump fez? Espera aí, espera. Deixa eu ver. Esse é o carinha que dizia que o Trump não ia ganhar, né? Olha, vamos lá. Escuta de novo aí. O Trump, ele aniquilou. Ele trucidou a Nick Haley. Ele teve o quádruplo dos votos dela em alguns estados. Em 2016, ele não tinha essa força toda, não. E, mesmo assim, ele conseguiu unir o partido na época. Mesmo que essa força toda foi eleito presidente dos Estados Unidos. Ele vai unir o partido republicano. A pesquisa do Sianacola de New York Times já indicou que 97% de quem votou nele em 2020 vai votar nele de novo. Esses eleitores da Nick Haley vão migrar para o Trump. Você vê o Mitch McConnell, que é o líder republicano no Senado, já indicou, já declarou apoio ao Trump. Daqui a pouco, a Nick Haley também vai declarar apoio. O governo vai acabar como secretária de Estado do Trump. Não dá nem para descartar isso. Ele vai dominar, com certeza, o partido. O maior desafio é para o Biden, né? Que é um candidato fraco. Não estou falando como presidente, como defesa da democracia. O Biden é um candidato fraco. Aí ele grita, não como defesa da democracia, não como defesa da democracia. Porque foi esse imbecil, cara, que faz dinheiro para falar besteira. Ele disse que com o Biden como presidente dos Estados Unidos, o mundo teria paz. Cara, o cara acabou de falar aquela merda. Aí teve o problema lá, teve o problema da Ucrânia, o problema agora em Israel, teve o problema no Afeganistão. Ou seja, cara, o Biden só fez merda no mundo. O mundo está muito pior. Estamos beirando uma terceira guerra e esse idiota funcional que ganha dinheiro para falar asneira dizendo que o Biden, assim, a democracia, quer dizer, agora ele diz que o Biden é um candidato muito fraco. Aí ele volta atrás, não, não, não. Não, ele é fraco como candidato. Mas ele era bom para a democracia. Cara, como é que você é fraco candidato bom para a democracia? O que você está falando, cara? A verdade, pessoal, é que o Biden... Você sabe o que o Biden é. O Biden é uma vergonha. O Biden é uma piada. O Biden é uma piada pronta. É isso que é o Biden. Mas continua aí. Continua aí, Guga. Candidato fraco. Candidato fraco. Candidato bom é o Reagan, é o Obama, é o Clinton. Isso é candidato bom. Candidato ruim é o Biden. Não tem como discutir isso. Ele teria só 83% dos votos de quem votou nele em 2020. 10% de quem votou nele em 2020 votaria no Trump. E tem essa questão que a Raquel até falou agora, que é a questão do... Especialmente entre os jovens, viu, Andréia? Só para não me alongar muito, os jovens, muitos, abandonando o Biden e pelas posições dele em relação à guerra em gás. O cenário é muito mais favorável ao Trump. Eles todos aí, imagina, a sensação que dá é que o Trump ruma com grandes chances para ser eleito. Claro que muitos meses até novembro, muita coisa pode acontecer, mas hoje o Trump seria eleito presidente dos Estados Unidos. Isso está muito claro. Uau! O pessoal começa a vender lenço. Começa a vender lencinho lá para o pessoal da Globo, que vai ser uma choradeira. Mas vai ser uma choradeira se o Trump ganhar essas eleições. O que esse pessoal vai chorar? Meu Deus do céu! Mas vai chorar demais. E olha só, cara, as coisas estão ruins para o Xandão, né? O Xandão está em maus lençóis, não tem dormido bem ultimamente. Mais uma notícia, olha isso. Justiça dos Estados Unidos arquiva pedido de extradição do jornalista Alain dos Santos, diz senador. Ao discursar durante a sessão do plenário do Senado Federal nesta quinta-feira, o senador George Seif disse que a Justiça dos Estados Unidos arquivou o pedido de extradição contra o jornalista asilado, Alain dos Santos, que havia sido feito pelo governo brasileiro por determinação do ministro da Suprema Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Como amplamente divulgado pela imprensa, a ordem de prisão e extradição decretada pela nossa justiça foi ignorada pelas autoridades americanas desde o primeiro envio. E ontem, a justiça americana arquivou o pedido de extradição expedido pelo nosso STF, porque eles, autoridades dos Estados Unidos, entendem que o jornalista não cometeu crime algum, disse o senador. Mais cedo, procurado pela Gazeta do Povo, a defesa de Alain dos Santos disse que ainda não tinha confirmação da decisão. Há pouco, o jornalista publicou em suas redes sociais o discurso do senador George Seif, informando a decisão das autoridades norte-americanas. de acordo com o advogado Renan Oliver, que representa o jornalista, ainda tramita em sigilo de justiça dos Estados Unidos um pedido de asilo político feito pelo Alain dos Santos. Então a gente não sabe 100% se realmente aconteceu, mas se o George Seif está dizendo e o Alain dos Santos realmente está batalhando aqui, pode ser que sim. Fato é que o Alexandre de Moraes tenta levar o Alain dos Santos para o Brasil e não consegue. E aí você tem mais notícias ruim para o Alexandre de Moraes. Vamos lá. O Alexandre de Moraes não está dormindo bem, pessoal. Ele está meio estressado, hein? Vamos lá. Olha isso aí. Veja fotos e vídeos do momento da soltura do capitão Assumpção. Olha só, pessoal. Vamos ver as fotos do momento da soltura do Assumpção. Olha isso aí. Você imagina a raiva. A raiva do Alexandre. Deputado estadual capitão Assumpção, do PL, liberto na noite dessa quinta-feira, dia 7. A soltura ocorreu depois de ter a sua ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Imagina você, o Alexandre de Moraes, tendo que soltar alguém. Olha aí. O pessoal na frente esperando pela soltura dele, o pessoal que confia nele. vídeozinho, todo mundo gritando. Olha só. Aí mais vídeos aí. Assumpção livre. E etc. E tal. É aquela coisa que a gente vê isso aí, a gente fica feliz pela soltura dele, mas no mesmo tempo a gente fica com raiva, né? Pelo que aconteceu com o Daniel Silveira. porque se os deputados tivessem sido homens, tivessem honrado a camisa que eles têm, o Daniel Silveira não estaria preso. Ele está preso porque os deputados federais foram comparsas nesse crime. Eles fizeram parte da falcatrua. É aquela idiotice enorme que a gente vê no Brasil. Quer dizer, os deputados pegaram a autoridade que eles tinham e entregaram a Alexandre Moraes. Então isso é muito ruim. Isso é uma coisa assim, vergonhosa que a gente vê acontecendo no nosso Brasil. Mas o que a gente pode fazer, né? O negócio é a gente comemorar agora com a soltura do Assunção e acreditar que o Daniel Silveira vai sair da prisão um dia desse e vai ser eleito senador do Rio de Janeiro. A gente vai botar o Romário para a lata do lixo e a gente vai eleger o Daniel Silveira. Esse dia vai chegar e Deus vai levantar esse cara. Esse cara será levantado e a gente vai lutar para isso. Então é isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Tenha um dia maravilhoso. Daqui a pouquinho nós temos mais um vídeo com mais a mídia, cara. A mídia está indo para cima do Lula que está dando pena. Pena não dá, não, né? Não dá pena, não. Dá vontade de rir. Deus abençoe a todos. Te vejo no próximo.